Música Comando o grupamento, o nomadete do Pintos Países de Guardaria Pignado, Terente Coronel, Luiz Cláudio Barros de Oliveira. Exército Brasileiro, você pode não ver, mas estão em 100 presenças. Senhoras e senhores, o Exército permanecerá sempre integrado à nação que representa. Descantamento Feminino do Exército. Hoje, apesar de incertas do serviço militar obrigatório, elas podem servir propriamente, como militares de caminha, pediões de aprovação e município nacional, ou de cartão corajal, por intermédio de seleção regional. Envolvamento que ora desfila, enquanto os policiais e sargentos do segmento feminino do Exército estremem as firmesas de coordenizações unidares da Guardição de Curitiba. A nossa frente, o destracamento feminino do Exército. Na sequência, o quinto grupo de atirar de campanha, Alto Pronto Sábio. Tradicionalmente conhecido como o atirar do Pintos Países de Guardiola, o atirar do Pintos Países de Guardiola está organizado o próximo atirar da cidade de Curitiba. E aí, o atirar da cidade.